22 carros PCDs disponíveis pra você em 2024 com isenção de PCMS e IPVA, lista grande hoje, viu? Hoje você sai daqui sabendo quase todas as opções que você tem disponível. A lista cresceu, a lista cresceu, tem bastante opção, todo tipo de carroceria, todo tipo de valor, dos mais completos, dos mais básicos, tem pra todo gosto aqui, então já bora rodar a vinheta, anota o número aí se você precisar de ajuda pra compra do seu carro, tirar seus direitos aí pra você ter o uso, pra conseguir ter esse tipo de isenção, tudo que você precisar de ajuda relacionada à pessoa com deficiência, conta com a gente, anota o número no WhatsApp, chama a gente lá, bora pro vídeo, que é o que interessa, né? O consultor PCD atende todo o Brasil. Somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível. Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, ICMS, IPVA, RODIS e todos os benefícios da pessoa com deficiência. Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada. Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD. Vou começar aqui por um carro muito bonito, muito equipado e o melhor de tudo que você vai conferir comigo aqui é o preço. Tô falando do Nissan Versa na versão Advance. A Nissan só não liberou ainda a versão Sense pra PCD, né? A versão Sense é de entrada do Versa e é automática. Seria muito bom, né? Pra quem tá com o orçamento mais reduzido, né? Ter essa versão disponível. Tô torcendo pra liberar, mas enfim, acima da Sense a gente tem a Advance, que é a que tá disponível pra PCD. Só pra você ter uma noção, né? Por que que essa versão te entrega por menos de 100 mil reais? Você tem o console central, com apoio de braço e entrada USB do tipo C. Tem carregador sem fio. Tem alerta de colisão frontal. Tem assistente de frenagem de emergência. Visão 360 graus inteligente, com detector de objetos em movimento. Sim, tem isso nesse carro, cara. Aquela visão, né? Que você tem do carro por completo. Roda de galéia diário 16. Banco traseiro bipartido e rebatível. Alertor de objeto no banco traseiro. Painel central multifuncional de TFT com 7 polegadas, 12 funções. Piloto automático, 6 airbags, chave presencial. Sensor de estacionamento. Multimídia de 7 polegadas e câmera de ré. A versão Advência, ela custa para o preço geral, sem isenção, 115.890. Para você, PCD, o modelo sai com isenção de IPI e CMS por 87.490. Menos de 90 mil reais num sedã muito interessante. Então, essa é a versão que contempla todas as isenções de IPI, CMS e PVA. E o restante das versões do Versa passam do TET CMS. Então, só tem isenção de IPI. Minha opinião hoje, para você que quer saber, esse carro é um dos melhores custo-benefício que a gente tem. Por tudo o que ele entrega. O preço está muito competitivo, o carro é muito bonito, é bem acabado. Se você entrar nesse Versa aqui e entrar no Kicks, aquela versão bem de entrada que está sendo divulgada para o PCD, você vê a diferença de uma versão para a outra, assim, é notável. Não tem como você não notar. Então, vale a pena, tá? Se você tem interesse num sedã, ou mesmo que você não tenha, mas vale a pena você dar uma olhada. Vale a pena você conferir, para você ter uma ideia de opção que você tem disponível. Depois a gente passa para um carro muito querido, né? Chevrolet Tracker. Chevrolet Tracker, em 2020, lá foi um dos carros mais vendidos para a PCD, né? Estava lá o Tracker e o T-Cross, né? Nadaram, né? Em questão de vendas. Eles reinavam mesmo, esses modelos do Tracker eram um deles. Hoje a concorrência aumentou, né? A concorrência melhorou, item de série, motor, e a competitividade ficou muito maior. Então, é mais difícil hoje. Hoje você tem muitas opções para escolher, né? Isso é excelente para você, consumidor final. Quanto mais a opção, melhor. É aquilo que eu digo. Mas para a gente ter ideia, essa Tracker aqui, ela vem com 6 airbags, assistente partilho em rampa, central multimídia MyLink de 8 polegadas com espinamento sem fio, câmera de ré, direção com regulagem de profundidade e altura, computador de bordo, piloto automático, tem controle de tração, volante multifuncional, tem direção elétrica, tem chave presencial, partida sem chave, né? Por botão, rodas de aço 16 polegadas com calotas e o porta-malas com 393 litros, tá? Esse modelo, ele custava R$ 130.920, não se enquadrava no teto. A Chevrolet abaixou o preço para R$ 119,990. Esse é o preço público do carro. Você com as isenções, leva por R$ 106.000, tudo bem? R$ 106.000 é o valor do Tracker aqui para você e, claro, depois você ainda tem isenção do IPVA, né? Seja ela parcial ou total, dependendo da regra do seu estado aí. Depois saindo do Tracker, esse carro aqui, ele me chama muita atenção, principalmente pelo motor. Eu acho que de tudo que esse carro entrega, o motor é o que eu mais gosto. Se você gosta de motor assim como eu, vai chamar sua atenção, ó. Jeep Renegade, né? T270. Esse carro aqui, ele fica abaixo da versão Sport. É só para você entender, assim, a questão de versões, tá? Não tem a T270 e acima a Sport. O que ele perde em relação ao Sport? Perde o rack de teto nessa versão PCD, os tapetes, os filtros de ar da cabinha, o tampão de porta-malas e a garantia só tem de um ano. O que é preocupante aqui, tudo que eu falei? Cara, tampão, filtro de ar, rack de teto, tapete, você faz isso por fora. Não vai ter nada caro, vai ser algo bem acessível para você fazer. O problema é a garantia. Aí a garantia você tem que estender na concessionária mesmo. Você vai gastar uns R$ 1.900, mais ou menos. Eu não recomendo que você compre esse carro sem estender a garantia. Não só esse carro, nenhum carro, tá? Ah, problema do Renegade, que não sei o que lá, resolveu, não resolveu. Ignorando essa polêmica. Não compre nenhum carro com ano de garantia. Estenda a garantia, tá? Essa é a minha sugestão para você, tudo bem? Principalmente aqui no caso do Renegade. Motor, pessoal. 1.3 turbo, T270, 185 cavalos no etanol, 180 na gasolina. Então, o motor é muito legal, né? Deve ser divertido demais, viu? Cambo automático de 6 velocidades. Porta-malas é um ponto de atenção para você. São 320 litros de capacidade. Madureira, por que é um ponto de atenção? Cara, já vi acontecer o seguinte. A pessoa vai lá, olha o carro por fora, anda, se apaixona, né? Carro é aquilo, né? A hora que você coloca a mão no volante, o pé no acelerador, você já fala, quero levar para casa. Depois, ele percebe que o porta-malas não atendia a necessidade dele com a família ali, né? Enfim. Então, eu já aviso que o porta-malas tem 320 litros, que é para você não se frustrar. E, ó, tem vários carros dessa lista que o porta-malas também é pequeno, tá? Não é algo só do Renegade. Mas, tem um carro dessa lista que o porta-malas é grande. Então, tem um carro para todo o perfil aqui, tá? Inclusive, já que a gente falou de porta-malas, o próximo aqui já vou passar um com o porta-malas grande para você ver. Mas, enfim, Renegade, carro excelente. Hoje é um dos melhores custo-benefício que eu enxergo, tá? Preço público, R$118,290 para você. PCD vai sair por R$102,900. Aí você tem que acrescentar aqui, né, valor de garantia. Se eu não me engano, esse preço aqui é só na cor preta. Então, se você quiser trocar de cor, vai ter um custo adicional também. Mais motorzão, né? 1.3 turbo, 165 cavalos, 27 kg de torque, suspensão independente. Tudo em LED, né? Iluminação em LED, energia autônoma. Carro bem completo aqui. Bom, vamos aqui para o quarto carro. Na verdade, eu falei que eu ia pegar um carro com o porta-malas maior. Vou dar uma segurada, tá? Ó, vou pegar um japonês aqui. Montadora japonesa. Montadora japonesa realmente tem a confiança do brasileiro, né? Honda, Toyota. Aqui eu selecionei o Honda City Hat. Tá rodando na tela aí a imagem do modelo. Versão LX 1.5 CVT. Preço público R$113,600. Bem abaixo dos R$120,000, né? Você consegue comprar com isenção de CMS IPI por R$100,700. Total de R$12,900 de desconto. Nesse modelo, não tem bônus de montadora. Esse carro aqui, me acompanha para você entender o que ele entrega aqui. Ó, o motor é 1.5 de 126 cavalos. Câmbio CVT de 7 velocidades. Central multimídia de 8 polegadas. Né? Contour screen. Interface em fio, né? Para a Apple Carpenter de alto. Chave presencial com partida por botão. Faróis com acendimento automático e DR em LED. Lanternas traseiras de LED. Rodas de liga de leve, né? Aro 15, com aquela pintura cinza e a superfície diamantada. Bem bonita. Vidros elétricos, né? Os dianteiros e os traseiros. Volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade. Aero-condicionado. Bancos em tecido e seis airbags. Tá? A versão interessante. E aí você pode falar, pô, o que ela perdeu, né? Em relação a EX. Essa versão LX aqui. Bom, perdeu o farol de neblina. Piloto automático. Câmbara de ré. O revestimento em couro. Ali pro apoio de braço do motorista. E as rodas ali de liga leve eram de 16 polegadas antes, tá? Bom, é um carro que pelo menos ele não veio totalmente pelado, né? Como alguns outros carros que outras montadoras criaram versão pra PCD aqui. Depenaram o carro, né? A Honda não fez isso aqui no City. Mas falar pra você. Dava pra Honda baixar o preço do público da versão EX, né? E liberar ela pro PCD, né? O cara é bem interessante também. Bom, e saindo então aqui da carroceria hatch, a gente tem a carroceria sedã, né? A sedã liberada também foi uma versão que foi nomeada como LX. E ela conta com os mesmos itens de série da hatch. Então você vai ter o mesmo motor 1.5 de 126 cv. Câmbio CVT de 7 velocidades. Tem a central multimídia de 8 polegadas com tour screen, né? Com interface sem fio. Pra ir pro carpeiro em Android alto. Tem chave presencial. Farol com acendimento automático. DRR em LED. Lanternia traseira em LED. As rodas de riga Aro 15, né? Com aquela pintura cinza, diamantada. Vidro elétrico dianteiro traseiro. Volante multifuncional. Seis arbeis. Enfim. Completinha até. O que vai mudar aqui é o preço dela. A CD tem o valor público um pouco mais alto. São 115.300. No varejo. Você, PCD, compra ela por 102.316. Uma redução aqui de 12.983. Bom, agora sim. Vamos chegar num carro aqui com porta-malas gigante. Tá? Lembra muito a BMW X6, inclusive, esse carro, né? Eu acho ele muito bonito. Visual muito legal. Tô vendo bastante na rua. Acredito que tenha subido o número de vendas aqui do Fastback. Bom, o Fastback aqui que ele tem uma lista de itens de série gigantesca, né? A gente tá falando de SUV, né? O Fastback é considerado um SUV. Hoje ele compete com o Renegade, né? Bem interessante aqui em questão de itens de série. Apesar de ser a entrada completa, você vai ter aqui rodas de liga 17 polegadas, farol em LED, lantra traseira em LED, tudo em LED aqui. Sensor de estacionamento. Câmera traseira em alta definição com aquelas linhas adaptativas. Pre-estacionamento eletrônico, né? Com alto hold. Piloto automático. Sensor de estacionamento traseiro, tá? Dentro do carro, o que eu destaco? Central multimídia com tela de 8.4 polegadas, com Android alto e Apple CarPlay. Informação do veículo ali, tudo no quadro de instrumentos de 3.5 polegadas. Air-condicionado automático e digital. Saída do air-condicionado pelos bancos traseiros. Volante com regulagem de altura. Comando de áudio, né? No painel de instrumentos, através do volante ali. Direção elétrica. Modo esporte, né? Pra dirigir no giro alto. Pedal shift pra se trocar de marcha no volante. Alto-falante tem 4. Tem antena. Tem console central ali com apoio de braço, né? Tem porta-copos removível. Tem porta-celular e tem porta-objetos. Beleza, Madri. E o motor? Motor, sem segredo. Turbo 1.0 T200 Flex. 3 cilindros em linha. 12 válvulas. 130 cavalos de potência com etanol. 125 com gasolina. 0 a 100 aqui, 9.4 segundos. Velocidade máxima de 196 km por hora. Transmissão automática. CBT. 7 velocidades. Tem tração dianteira, tá? Preço. 117,990 é o público. Você, PCD, leva por 101.620 na cor preta. Depois do fastback, vamos trocar pra AutoServe aqui também. Já que o SUV tá em alta. T-Cross Sense. Irmão do Nivus. Lembrando que o Nivus é baseado no Polo. E o T-Cross é baseado no Virtus. Tem o Nivus, como é baseado no Polo, que é um hatch. Tem o espaço interno reduzido. T-Cross, que é baseado no Virtus, que é um sedã. Tem o espaço interno bem maior. T-Cross Sense mantém a mesma lista de equipamentos. Desde as rodas de aço de 16 polegadas com calotas. Gereção elétrica. Forol de neblina com iluminação de olho em LED. Tem seis airbags. É um carro nota máxima em segurança. Tem vidro com aquela função on-touch. Painel digital de 8 polegadas. Volante multifuncional, né? Com ajuste de altura e profundidade. REC de teto e sensor de semente traseiro. É um carro que ele é bem simples, assim, e tem de série, né? A Volkswagen removeu muita coisa desse carro. Pra enquadrar ele nessa versão Sense. Foi depenada mesmo. Motor é 1.0 Turbo Flex. Três cilindros. Famoso 1.0 TSI. Mesmo que equipe o Virtus. Propulsor tem turbo compressor. Injeção direta de combustível. O bloco e o cabeçote são feitos de alumínio. São 116 cavalos de potência na gasolina. 128 no etanol. 20.4 kg de torque. Câmbio é automático Tiptronic de seis velocidades. 0 a 100 aqui diz a lenda que em 9.6 segundos. Não sei. Eu até tenho um carro desse aqui, mas não faço ideia do 0 a 100. Mas anda bem, tá? Velocidade máxima 190 km por hora. Diz a lenda aqui também. Consumo. O divulgado é de 8.3 na cidade. 10 na estrada. Usando etanol. E na gasolina, 12 na cidade. E 14.4 na estrada. Todos os consumos que eu divulgar aqui são consumos que foram compartilhados pelas montadoras. Toda montadora. O consumo na cidade, elas colocam maior, né? Sempre você vai conseguir fazer menos. Na rodovia, eles colocam menor. Então, sempre você vai conseguir fazer mais. Ticrossense aqui. Preço público 119,990. Tem isenção e tem bônus aqui, tá? Então, ele serve pra você por 100.700. E, novamente, entramos em carros de montadoras japonesas. Já anota aí, viu? Tô falando do Yaris na carroceria hatch. O Yaris é um carro bem aceito no Brasil. Pelo menos onde eu moro, costumo ver várias unidades desse modelo pela rua. Primeira versão disponível é a de entrada. É a versão mais simples e, portanto, a mais acessível. Né? Tô falando da versão XR, motor 1.5, câmbio CVT. Todas as versões do Yaris que a gente vai ver, elas têm uma motorização tradicional de 4 cilindros, aspirado 1.5. 110 cavalos de potência, 15 quilos de torque. Item de série na sigela aqui, eu destaco pra você. Direção elétrica, locomoção digital, uma última de 7 polegadas com espelhamento, 473 litros de porta-malas e as rodas de ferro de 15 polegadas. Destaque do carro, segurança, né? 7 airbags, então tem airbag pro joelho, do motorista, por exemplo, né? Tem controle de tração, estabilidade. Tudo isso por um preço público de R$ 99.850,00. Com isenção de IPI e a isenção proporcional de CMS, você vai ter um custo aqui, PCD, né? Você consegue comprar esse carro por R$ 83.814,00. Tá interessante. Se no seu estado aí tiver isenção total, fica mais barato ainda o preço, tá? A Adria tem uma versão mais completa, com mais itens de série? Bom, a gente tem a intermediária, né? Ela chama XS. Tem as mesmas coisas da anterior, só que você vai ter rodas de liga leve, frenagem automática de emergência, alerta de permanência em faixa, os bancos mistos de couro e tecido, chave presencial, e o preço público sobe, né? R$ 112.250,00. Com isenção de IPI proporcional de CMS, você compra por R$ 95.174,00. Um valor bem interessante pelo que o carro entrega. Super completo. Bom, depois a gente chega no irmão do Yaris Hatch, né? É o Yaris Sedan. O Sedan tem o mesmo nome das versões do Hatch, os mesmos itens de série, então eu vou falar mais rápido aqui, tá? Vou focar mais no preço. Primeira versão aqui do CDRXL, mesmo motor, né? 1.5. Tem ar condicionado digital, a mídia de 7 polegadas com espinamento. Porta-maras fica maior, né? 473 litros. Rodação de ferro de 15 polegadas, os airbags, né? Preço público R$ 99,920. Com isenção de IPI e CMS, sai pra você por R$ 83.879,00. Legal o preço, legal. Que é uma versão mais completa? Aí é a XS, tá? Mesma coisa que a outra, né? Vai adicionar ali, né? Filar de automática de emergência, roda de liga, alerta de permanência em faixa e os bancos mistos ali de couro e tecido com a chave presencial. Preço público R$ 114,720. Com isenção de IPI proporcional de CMS, se eleva pra casa por R$ 98.471,00. Um valor até interessante aí pelo que o carro entrega. Ficou bem melhor do que o que estava sendo vendido ano passado, né? O preço ficou bem mais atrativo agora. Agora a gente tem um carro muito querido chegando. Chevrolet Onix. Mas atenção, tô falando do Onix na carroceria hatch, não é o sedã. Destaque aqui no motor 1.0, Ecotec Turbo. 116 cavalos de potência. 13.3 kg de torque com gasolina. 16.8 kg de torque com etanol. De acordo com a Chevrolet, consumo de 8.4 km por litro na cidade. 10.4 na estrada. Tá com etanol. Na gasolina. 11.9 na cidade. 15.1 na estrada. Aceleração de 0 a 100 em 10.9 segundos. Velocidade máxima de 185 km por hora. Item de série que eu destaco pra você os 6 airbags, né? Frontais, laterais e de cortina. Assistente de partida em aclive. Controle eletrônico de tração e estabilidade. Acendimento automático dos faróis pelo sensor crepuscular. Luz de condição diurna. Freios ABS com sistema de distribuição de frenagem, né? O EBD, ar-condicionado, direção elétrica progressiva. 4 alto-falantes, né? São 2 tweeters e 2 dianteiros. E o porta-malas com a capacidade pra 303 litros. Então atenção no porta-malas aqui do Onix. Preço público aqui da LS. Hoje tá em 100.730. Pra você, PCD, o modelo vai sair por 83.299. Uma bela opção aí. Saindo da versão hatch aqui do Onix, a gente entra na versão sedã, né? Também conhecida como Onix Plus. Primeira versão aqui é o Onix Plus LS. Câmbio também automático. Motor 1.0 turbo de 116 cavalos. A mesma coisa da que a gente acabou de passar, tá? Item de série aqui. 6 airbags, assistente partilhinha cleave, controle drônico, estabilidade de tração, luz de condução diurna, freio ABS, ar-condicionado, direção elétrica progressiva. Porta-malas ele aumenta, daí é isso que é o legal, né? 500 litros de capacidade. Bem maior que o hatch, né? De 303 litros. Preço público aqui da LS. 106,560. Pra você, PCD vai sair por 89.428. Saindo da LS, a gente tem a LT. Aqui você vai ganhar o console central com descansa-braço e o controlador de velocidade de cruzeiro. Preço público da LT. 114,150. Você PCD leva por 96.365. Já aumenta bastante pra você PCD, né? A outra versão era 89.000. Essa aqui é 96. Bom, e a gente tem uma versão mais refinada, né? Aqui é a LTZ, também disponível, com a posição de IP, CMS e PVA. E você ganha sensor de sostenimento traseiro, roda de liga 16 polegadas, volante esportivo com revestimento premium, câmera de ré, chave com sensor de aproximação, painel de instrumento digital de 3.5 polegadas 606 alto-falantes. Preço público da LTZ, 117.580. Você PCD leva por 99.500. Agora vamos passar pra um hatch. O HB20 aqui. Mas antes eu quero frisar que os preços do HB20 eles foram consultados no Rio Grande do Norte, tá? Pode ter uma variação dependendo do seu estado. Falando das opções que a gente tem aqui com câmbio automático, primeira versão que foi tabelada pra gente nesse mês é a Comfort Plus, motor 1.0 turbo, câmbio automático, tá? Não entrou a versão Sense aqui, tudo bem? Nos itens de série aqui, dessa versão, a gente destaca direção elétrica, ar-condicionado analógico, computador de bordo de 3.5 polegadas, central multimídia com tela de 8 polegadas com espiramento sem fio, vidros dianteiros e traseiros elétricos, chave e canivete com comandos, retrovisores externos elétricos, rodas de 15 polegadas com calotas, acendimento automático dos faróis e a câmera de ré. O modelo aqui conta com 6 airbags, né? São 2 frontais e 2 laterais, além das duas bolsas ali de cortina. O ponto legal aqui é o motor 1.0 turbo, né? Três cilindros, 120 cavalos, 17.5 kg de torque. E essa versão Comfort Plus tem seu preço público aí de R$105,590, dependendo da cor que você escolher, tá bom? Coisação de IP e CMS sai pra você por R$91.625, depois a gente tem a Platinum, né? Que isso daí ganha os bancos em couro, faras com projetores e as luzes diurnas em LED, de ar-condicionado automático, tem a letra ali pra você trocar a marcha, carregador sem fio pro celular, tem o botãozinho Start Stop pra ligar o carro, alerta de ponto cego, né? Super importante, assistente de tráfego cruzado e o alerta de saída segura. Preço público aqui R$110,990, com isenção de IP e bônus, vai sair por R$96.740, totalizando quase R$15.000,00 de desconto. Essa versão é muito bonita, né, pessoal? Eu, particularmente, acho muito bonita essa versão. Tem os desenhos das rodas ali. Depois, a gente tem a versão Platinum Safety 1.0 TGDI, que é uma nova versão do modelo, né? Que foi lançada no segundo semestre de 2023 e agora tá disponível pra PCD, tá? Aqui você vai ter como item de série as rodas de liga leve diamantada de 16 polegadas, pneu 195-55 R16, grade frontal na cor preta brilhante, retrovisores externos, né, com ajuste elétrico, a luz indicadora de direção, detector de fadiga, sistema de alerta e frenagem autônoma, na UFCA, pros carros, pedestres e ciclistas, assistente de centralização em faixa, assistente de permanência em faixa, haja assistente, viu? Monitoramento da traseira pela câmera, abertura do porta-malas por aproximação, partida remota do motor pela chave e o foral auto adaptativo. Pra quem gosta do termo técnico aqui, é o HBA, tá? Preço público, R$ 113,290. Com as inções, você PCD leva por R$ 98.919. Preço bem interessante, viu? Aqui fica bem competitivo mesmo, pelo que o carro tá entregando. Você viu aí o tanto de itens de série que a versão agrega. Eu recomendo que você vá até uma concessionária e faça o test drive nesse modelo, né? Essa versão aqui, a completa onda que a gente tá vendo, R$ 98.919. A outra tava R$ 96.740. E a outra R$ 91.625. Não é uma diferença gigante de valor, né? Principalmente entre essa terceira e a segunda. Então, vale a pena você montar o estudo aí. Mas tá legal esse carro, tá interessante. E agora a gente chega na carroceria Sedan do HB20. É sempre bom frisar que existem versões do HB20S que estão na casa lá dos R$ 80.000, R$ 85.000. Porém, essas versões são manuais, tá? Então, eu só vou verbalizar pra vocês as versões manuais que é pra você saber, se ter noção, né? Lembrando o seguinte, o vídeo que tá rodando aí de fundo é só uma ilustração. É o HB20S mesmo, porém, é a versão topo de linha, tá? A versão mais cara. Com o câmbio manual, você tem a versão Comfort Plus 1.0, preço público de R$ 92.690. Com todas as venções, vai sair por R$ 80.332. E a gente tem a Limited Plus, também com o câmbio manual, preço público de R$ 97.490. com todas as venções, sai pra você por R$ 84.927. E aí, a gente chega nas ações com o câmbio automático, né? Pode ter variação aí, dependendo do estado, como eu comentei. Mas a gente começa aqui com a Comfort Plus 1.0 TGDI. Mesma motorização turbo, 1.0, 120 cavalos, 17.5 de torque da hatch, tá? Aqui também é o câmbio automático de 6 velocidades. Destaque de item de série. Central multimídia de 8 polegadas, espelhamento sem fio, porta-malas aumenta, aqui na 475 litros, vidros dianteiros e traseiros elétricos, chave e canivete com comandos, retrovisores estéreos elétricos, rodas de liga 16 polegadas, acendimento automático dos faróis, câmera de ré, piloto automático, direção elétrica. E na versão Comfort, preço público é de 111.890. Você, PCD, vai pagar com isenção de IPI bônus 97.593, ou seja, um sedã aí, que custa menos de 100 mil reais no valor final pra você e você tem direito à isenção de IPVA. Depois a gente tem a versão Platinum 1.0 TGDI. Ela é mais refinada, aqui você tem as lanternas em LED, farol de neblina, partida remota do motor, rodas de liga 16 polegadas, retrovisores externos com rebatimento elétrico, com maçaneta cromada, grade em preto brilhante, alerta de presença no banco traseiro, chave presencial, bancos em couro sintético, alerta de ponto cego e o assistente permanece em faixa. Preço público, 117.790. Você, PCD, leva por 103.182, uma versão bem bonita, desenho legal também desse HB20 sedã. E a gente tem a última versão aqui, a Platinum Safety 1.0 TGDI. É uma nova versão do modelo, foi lançada no segundo semestre de 2023. Está disponível para você, PCD, trazendo aqui as rodas de liga leve diamantária 16 polegadas, pneu 195 55 R16, grade frontal na cor preto brilhante, retrovisores externos com ajuste elétrico, luz indicadora de direção, detector de fadiga, sistema de alerta final de autônomo, FCA, assistente de centralização em faixa, assistente permanece em faixa, monitoramento de traseira pela câmera, abertura do porta-malas por aproximação, partida remota do motor pela chave, o foro alto adaptativo, super completa a versão, pessoal. Preço público R$ 119,990, com as isenções, vai sair para você PCD por R$ 105.266, preço interessante pelo que o carro está entregando, viu? fica competitivo também, da mesma forma que o hatch estava. Então você vê aí o tanto de item de série que agrega essa versão aqui, principalmente a final. Depois a gente tem aqui o Peugeot 208, na versão Alure, motor aqui é 1.0 turbo, pessoal. Sim, foi atualizado aqui, 1.0 turbo, 3 cilindros, 130 cavalos de potência, câmbio CVT, né, simulando 7 velocidades. É o mesmo motor, para você saber aqui, que equipa o pulso e o fastback. A Peugeot aqui ainda declara que esse novo 208 turbo, quando abastecido com o etanol, consegue acelerar aí o 0 a 100 em 9 segundos, velocidade máxima divulgada aqui de 205 km por hora. O que eu acho legal aqui? Pô, Madre, o que tem de item de série que você ressalta? Segurança, claro, né, 4 airbags, você tem aqui ar-condicionado digital, controle de estabilidade, rodas de 16 polegadas, com pneus 195 55 R16, luz diurna de LED DRL, multimídia com tela de 10.3 polegadas, Android Auto e a Poco AirPlay sem fio, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro, controle de cruzeiro com limitador de velocidade, tem o modo Sport ali, né, que daí sobe o giro do carro, né, você fica ali, o carro fica mais esperto, mais ligeiro, emblema Turbo 200 ali no carro, faz parte, a grade é coromada e você tem 6 alto-falantes. Preço público, R$ 99.990, para você, PCD, ele vai sair por R$ 77.689, esse é um dos carros mais baratos da nossa lista, tá, mas, fica tranquilo que vão ter outros carros aqui também, nessa linha de preço, tá, de carros mais acessíveis. chegamos agora no Fiat Argo, primeira versão disponível é a Drive 1.3 com câmbio CVT, de item de série que o destaque fica para o motor 1.3, 107 cavalos no etanol, 98 na gasolina, porta-mulas tem capacidade de 300 litros, a direção é elétrica, banco do motorista tem regulagem de altura, central, multimídia, o connect de 7 polegadas, é touchscreen com Android Auto e a Poco AirPlay, volante com comandos ali, né, preço público da Drive aqui, R$ 94.390, você, PCD, leva o modelo por R$ 77.196, eu acredito que esse seja o carro mais em conta da nossa lista, mais acessível, né, é o hatch aqui, o Fiat Argo. Depois da versão Drive, a gente tem a versão Trek, também o PON3, né, mesmo motor, mesmo câmbio, uma versão aventureira, né, então, que fica de destaque aqui, o adesivo ali no capô, né, com as faixas laterais, a faixa na tampa traseira, é um visual exclusivo dessa versão, tem LED design nos rorais dianteiros, pintura bicolor, rodas de aço de 15 polegadas, com calotas integrais, né, pneus 205-60R15, sensor de estacionamento traseiro com o visualizador gráfico, e a suspensão elevada, com uma maior altura em relação ao solo, né, porque é uma versão aventureira. Preço público aqui, 97,990, pra você, PCD, sai por 80.448, então, vamos dizer assim, 3 mil reais mais cara, do que a outra versão que a gente acabou de passar, do Argo. E aí, já que a gente colocou aí o Volkswagen Nivus, na lista, por que não, colocar, o Fiat Pulse? Pois é, o Pulse é o concorrente direto do Nivus, né, e o preço vai te surpreender, viu, se comparar com o Nivus, a diferença é grande, tanto em preço, quanto em itens de série. Vamos iniciar pelo cofre. Falando sobre a parte do motor, você está acompanhando aqui, o motor é 1.0 turbo, é o GSE T200, 3 cilindros flex, ele tem corrente de comando, 130 cavalos de potência, 20 quilos de torque, um peso potência de 9.49, vem atrelado ao câmbio CVT, que simula, 7 marchas, consumo é interessante, está no álcool, 8.4 na cidade, 10.2 na rodovia, e quando a gente troca o combustível para a gasolina, 12.1 na cidade, 14.4 na rodovia. Lembrando, esses são os dados oficiais divulgados, vai depender muito da sua cidade, se tem trânsito do seu pé, isso aqui é só uma base para você. Esse carro, já vem com garantia de 3 anos, você vai gastar nas revisões do carro, até os 60 mil quilômetros, uma média de 5.436. O modelo faz de 0 a 100 em 9.4 segundos, pela questão de tamanho e design, você está vendo, é um carro bonito, tem linhas bonitas, é um visual moderno, não tem cara de carro antigo, aqui são 4.10 metros de comprimento, e 1.77 de largura, a altura é de 1.57, o entre-eixos de 2.53. A altura do solo é de 19 centímetros, pessoal, é bem alto para a categoria, e o porta-malas tem 370 litros. O tanque de combustível tem 47 litros de capacidade, e ele tem um peso de 1.234 quilos, reboca até 400 quilos. Externamente, ele tem as rodas de liga leve, 16 polegadas, com os pneus 19560, rodas bem bonitas dessa versão, tem DRL no farol, o farol é full LED, tem sensor de estacionamento, e câmera de estacionamento, tem o repeitor de seta no retrovisor, as lanternas traseiras também são em LEDs, tem desembaçador traseiro, limpador traseiro, então falando de itens básicos, que são ali, os necessários para usar no dia a dia, praticamente tudo, essa versão do Pulse já acompanha. Aqui ele tem 4 airbags, 2 frontais e 2 laterais, vem com controle de tração, controle de estabilidade, freio a disco nas rodas dianteiras, e sistema de frenagem ABS com EBD, é um sistema mais moderno de frenagem. No interior você está vendo o painel, painel bonito, acabamento em plástico, é um plástico de boa qualidade, uma multimídia se destacando ali, do tipo pedestal, Pulse acompanha direção elétrica progressiva, ar-condicionado digital automático, tem piloto automático, regulagem no volante, painel digital de 3.5 polegadas, tem saídas USB para frente e para o pessoal que vai atrás, vidros elétricos nas 4 portas com sistema Untouch, bancos em tecido e a multimídia de 8.4 polegadas. Essa multimídia aqui tem Android Auto e Apple CarPlay, sem fio, tá? Aqui embaixo também tem o carregador celular por indução, tá? E o carro tem a chave do tipo presencial. É bem completo o carro, né? O preço público está mais barato que o concorrente direto, que é o Nivus, né? Pulse aqui está saindo por R$ 118,990 no preço público, ou seja, o valor sem isenções, é de R$ 118,990. A Fiat reduziu o preço através de um bônus de montadora e aplicou a isenção de IP e CMS. Esse carro sai de R$ 118,990 por R$ 96.139. Super competitivo, tá? O preço ficou bem aderente, está trazendo aqui bons itens de série. Agora a gente chega num carro que eu quero que você fique atento. Atento pelo seguinte, eu venho comentando com você do Peugeot 2008, que em breve ele vai ter uma atualização. E essa atualização é uma senhora atualização. Vai virar outro carro. Eu já até mostrei pra vocês, né? Em outro vídeo aí que eu faço exclusivamente pra carros futuros que vão estar disponíveis pra você. Portanto, é bom pesquisar sobre isso antes de você pensar em comprar esse modelo. Porque você pode comprar ele desse jeito, logo na sequência, o carro vem e muda completamente. Todas as versões do Peugeot 2008 disponíveis pra PCD com todas as isenções. Tem um motor 1.6 aspirado, THP de 120 cv e 15.7 kg de torque. Câmbio automático de 6 velocidades. Tração é dianteira. A primeira versão disponível é a Luri. Ela tem 4 airbags, né? Os dianteiros e os laterais. Freios com ABS. Câmera de ré-air condicionado. Direção elétrica com assistência variável. Piloto automático e limitador de velocidade. Tem o modo Eco, né? Pra redução do consumo de combustível. Volante tem regulagem de altura e profundidade. Porta-luvas é refrigerado. Central multimídia Peugeot Connect, né? Com aquela tela de 7 polegadas. Com entrada USB, com espelhamento, Apple CarPlay e Android alto. Vem com os comandos no volante. Acompanha 4 alto-falantes e 2 tweeters. Rodas são de liga leve 16 polegadas. As latinas Titanic com os pneus 205-60 R16. E as lanternas traseiras têm algumas guias de luz em LED. Preço público dessa versão? R$ 109,990. Esse é o preço público que qualquer pessoa vai lá e compra. Para você que tem direito ao uso das isenções, o modelo vai sair por R$ 83.590. Sim, R$ 83.590 é o preço desse carro aí, usando os benefícios. Fora a versão Allure, a gente também tem a versão Road Trip, né? Que é uma versão um pouco mais completa, mais aventureira. Você vai ter ali uma mudança visual, né? Adesivo, enfim. Então você tem aqui, ó, o ar-condicionado Dual Zone. Os adesivos exclusivos aqui dessa versão Road Trip. Retrovisores e outros detalhes ali escurecidos no carro, né? Farol com máscara negra, grade cromada. Bancos são em couro. As rodas continuam, né? De liga 16 polegadas. Volante revestido em couro. Fora isso com aqueles projetores elípticos, né? Com DRL em LED. Preço público dessa versão já sobe, né? R$ 114.990. Pra você, PCD, vai sair por R$ 96.990. Então se a gente compara a Road Trip, R$ 96.990. Com a Allure, a Allure é R$ 83.600. Então é uma diferença aí, né? Se considerar uma boa diferença de valor. Vale a pena você pensar bem aí qual que vale a pena. E agora a gente chega no recém-lançado Citroën C3 Aircross. Que é a versão SUV do compacto C3. O Aircross é chamado de SUV por conta da sua altura maior do solo, né? E outras características que trazem ele mais pra categoria de SUV. No espaço interno, o carro vai bem, tá? No banco traseiro tem um bom espaço. No porta-malas a gente tá falando de 493 litros. Nas versões com 5 lugares. A primeira versão liberada é a Fuel. Que é a versão de entrada do Aircross. Já tem a mídia de 10 polegadas com Android Auto e CarPlay sem fio. Controle de tração, estabilidade, monitoramento de pneus, assistente partida em rampa. Motor é o turbo 1.0, 130 cavalos, 20 kg de torque. Câmbio CVT. Conjunto mecânico tem DRL, mas não tem farol de neblina. Tem ar-condicionado. As rodas de 16 polegadas e as barras ali no teto. Preço público, 112,990. Esse é o público, tá? Se você tiver direito ao uso das isenções, você pode ir até uma concessionária. Esse carro vai sair pra você por 93.986,85. Além da versão Fuel, a gente tem a versão Fuel Pack Turbo também. Aqui você ganha as rodas de liga de 16 polegadas, sensores de estacionamento traseiro, airbags laterais, apoio de braço no banco do motorista e os retrovisores são elétricos. Preço público sobe, 119.990. Você, PCD, leva o carro por 100.303. Interessante, né? Muita gente esqueceu desse carro, mas sim, ele tá disponível pra você comprar. Também é uma opção aí que você pode avaliar, recomendo que você vá até uma concessionária e conheça o carro. E agora, passamos pra outro carro aqui também, Nissan Kicks. Normalmente que eu tô gravando, esse é um dos SUVs mais baratos pra você adquirir. Versão Active 1.6 CVT, que é a primeira. Tem multimídia, tá? Eu adicionei multimídia, então já tá incluído no preço do carro. Motor 1.6 aspirado, 4 cilindros, 113 cavalos, 15.3 kg de torque. Motor tradicional da Nissan. Câmbio CVT, simula 6 velocidades. Vai ter aqui multimídia de 7 polegadas, controle de alta, época play, produto automático, porta-malas de 432 litros, rodas de aço de 16 polegadas, tem 6 airbags. Preço público, 114.990. Com isenção de IPI e CMS, e tem um bônus de montador aqui também, tá? Vai sair pra você por 90.490. Ano passado, esse carro tava disponível, só com isenção de IPI e bônus, né? Saiu por 97.268. Então, a diferença, né? Agora tá saindo por 90.490. Já melhora bastante com a isenção de CMS, né, pessoal? Saindo da versão Active, a gente tem a Sense daí, né? A diferença de preço pra PCD, entre essa versão e a outra, né? Que a gente acabou de ver. É de ali, dois mil reais, vamos arredondar, se eu não me engano. A Sense aqui, ela também tem o mesmo motor, tudo igual. Só que vai ganhar sensor de estacionamento, as rodas de liga 16 polegadas, câmara de ré e foral de neblina. O preço público dela aqui já sobe pra 118.990. E pra você PCD, ela sai por 92.990, tá? Essas duas versões do Kicks que estão liberadas. Depois, a gente tem aqui o Volkswagen Nivus, tá? Nivus, lembrando que ele recebeu uma nova versão Sense aqui, que foi criada pra reduzir o custo do carro, pra você no final, e deixar dentro do teto de 120 mil reais. Rolou uma polêmica aqui, porque a Comfortline tava sendo vendida abaixo dos 120 mil reais. E a Volkswagen depenou a Comfortline, tirou vários itens de série, nomeou como Sense e colocou pra ser vendida no lugar da Comfortline, pelo preço que a Comfortline tava sendo vendida. Então, deu uma polêmica aqui. Mas, ó, o motor dessa Sense é o mesmo T-Cross, né? 200 TSI, 128 cavalos, 20.4 kg de torque. Aqui, o Nivus mantém o ACC. Além disso, você vai ter aqui as rodas de liga 16 polegadas, painel digital de 8 polegadas, foral full LED, frenagem automática de emergência, 6 airbags, carro super seguro também. Rolante multifuncional com pedal shift, revestido em couro, rack de teto e o sistema de frenagem automática pós-colisão. Tem aqui, né, painel digital, mas o Nivus não tem multimídia, tá? Bom ressaltar isso aqui. Preço público, R$ 119,990. Após as reduções, as isenções e o bônus que ela tá dando, R$ 100.700,00. É o preço pra você PCD, tá? Bônus de 5%. Madureira, é o mesmo preço do T-Cross? Exatamente, é o mesmo preço do T-Cross. Só que o Nivus vem com mais itens de série, né? Por isso que o T-Cross é um carro de uma categoria acima, mas o mesmo preço do Nivus por conta disso. O T-Cross vem com menos itens de série. Depois do Nivus, Creta. Vamos pular pro Creta aqui? Carro legal também pra comentar. Aqui é a versão Action, tá? Câmbio automático. Tá em produção ainda esse carro, tá? Se você tem dúvida. Continua sendo vendido. Motor 1.6, 130 cavalos, 16 quilos de torque. É um 4 cilindros em linha. Essa versão tem direção elétrica, ar-condicionado, rádio com Bluetooth, tá? Não vem com multimídia. É rádio com Bluetooth. Porta-malas de 431 litros. E as rodas de liga de 16 polegadas. Airbags são dois. Consumo desse carro divulgado. 7.1 na cidade, 8.1 na rodovia, no etanol, né? Na gasolina, 10.1 na cidade e 11.1 na rodovia. Sempre falo pra vocês, né? O consumo divulgado é sempre no melhor cenário possível, tá? Mas o consumo do Creta aqui que tá divulgado, mesmo no melhor cenário possível, ele tá baixo, né? Tá baixo. Eu não tenho um Creta, não conheço alguém que tenha essa versão aqui. Mas se for esse consumo mesmo, realmente é um carro que ele tem um gasto alto aqui de combustível, tá? Mesmo se considerando o cenário positivo aqui, que é o que foi divulgado. Mas, enfim. Motor aqui não tem correia dentada, né? Rende 130 cavalos de potência. Porém, 16.5 quilos de torque, né? Então, perto dos concorrentes do Creta, pelas informações que tá aqui, ele é gastão. O que ele é bom aqui? Bom, 5 anos de garantia, garantia alta. As revisões até 60 mil. Você vai gastar aqui em torno de 4.800 reais, né? 60 mil quilômetros. Ele faz um 0 a 100 em 12 segundos, né? Então, é um carro mais lento, se você for comparar com outros SUVs aqui da nossa lista. Preço público do carro aqui, né? 116,990. Com isenção de IP e CMS bônus, você vai pagar 98.823. Então, tá ali, vamos dizer assim, em comparação com o Fastback, uns 4 mil reais de diferença entre um e outro. Eu não sei, né? Vai de perfil pra perfil, mas eu recomendaria que você olhasse outras opções dessa lista aqui. Ao invés do Creta, me preocupou bastante ali o consumo do carro. Bom, e claro, itens de série também. Se tem o Fastback ali, por exemplo, é mais completo pra um preço próximo. Saindo do Creta, vamos pra outro SUV também. Tá legal esse carro aqui, vale a pena a ressalva. Tiggo 5X, versão Sport. Tem a versão Sport e acima da Sport tem a Pro. Então, vamos entender o que a Sport perdeu em relação à Pro. Perdeu o ar-condicionado automático de duas zonas, mas a Sport mantém o ar-condicionado automático, porém, de uma zona, tá? Perdeu a câmera 360 graus, faróis de LED, roda de liga 18 polegadas e o teto solar panorâmico com abertura elétrica. Então, olha o nível de equipamentos que a versão Pro tinha, né? Perdeu pra enquadrar Sport aí dentro do teto. Vamos começar pelo motor da versão Sport. É 1.5 turbo, 150 cavalos, 21.4 kg de torque, câmbio tipo CVT, simula 9 velocidades, né? Câmbio é aquele joystick. Tiggo 5X, vem com as rodas de 17 polegadas, tem luzes de DRL na frente, roda de liga leve 17 polegadas, né? Gigante, como eu comentei. Retrovisor rebatível, chave presencial, ouvidos elétricos, banco do motorista tem ajuste elétrico, inclusive tem ajuste de lombar, tem botão de partida, câmera de ré com guia dinâmica, volante com ajuste de altura e profundidade, direção elétrica, mas tem aqui ar-condicionado digital de uma zona, como eu comentei, painel digital de 7 polegadas, mídia de 10.5 polegadas, piloto automático, saída de ar para o banco traseiro, sensor de estacionamento, câmera de ré, acabamento dos bancos em couro, né? O acabamento é premium desse carro, não dá para comparar o acabamento aqui do Tiggo 5X com de nenhum outro concorrente, ou de outro carro dessa lista, tá? O acabamento dos carros da Kaoa é um diferencial gigantesco, os caras são bons em acabamento. Desvantagem aqui do Tiggo 5X, porta-malas, tem 340 litros, porta-malas pequenas, se a gente for comparar com o Fastback, por exemplo, né? Que é outro SUV. Sobre a garantia, é um ponto legal, são 5 anos de garantia, e outro ponto que você tem que tomar atenção aqui é na confiabilidade da marca. Muita gente tem desconfiança em relação a esse carro, e isso pode ser um impeditivo, né? Criar uma dificuldade para você no momento que você for revender esse modelo. Pós-venda da Cherry melhorou muito, né? De uns anos para cá. E, cara, conheço muita gente que tem esse carro. Muita gente não, né? Mas eu tenho alguns amigos que possuem o carro e estão super satisfeitos, falam que não tem nada no mercado que se compare com o custo-benefício, tá? Consumo divulgado, 6.9 na cidade, 8.1 na estrada, quando você abastece com o etanol. Na gasolina, 9.9 na cidade, 11.5 na rodovia. Ou seja, é um carro que ele tem o consumo relativamente alto, tá? Leve isso em consideração. Mas assim, na gasolina aqui, eles colocaram, né? O cenário perfeito, 9.9 na cidade. Se esse carro, se você conseguir fazer 7 com ele na gasolina, dentro da cidade, cara, tá excelente. Tá excelente porque o carro te entrega, né? Se fizer até 7, eu ainda acho legal. Consumo que eu considero bom, né? Mas eu não tenho certeza como que é o consumo real desse carro. Preço público, 119,990. Pra você PCD, o modelo vai sair por 102.385, né? Menos de 103 mil num carro super bem acabado. E hoje, esse é o carro mais equipado pra você PCD. Quando a gente fala de SUV, tudo bem? Na faixa de carros de entre 100 a 105 mil, Tiggo 5X é o SUV mais equipado, seguido pelo Fastback, seguido pelo Renegade. Se eu não me engano, das pouquíssimas coisas aqui que o Tiggo 5X não tem quando a gente olha pros carros dessa lista, é o ACC que tem no Nivus. Mas convenhamos, né? Tem até painel digital nesse carro. Aí vai de você. E dá sempre uma olhada em seguro, revenda, de qualquer carro, tá? Que você selecionar aqui. Então a gente passou aqui por essa listona de carros disponíveis pra você comprar com isenção de IP, CMS e PVA. A lista que só cresce. Ainda bem, eu fico muito feliz. Saindo modelos novos, como de costume, eu autorizo a lista pra vocês. Também lanço vídeos individuais aqui no canal. Mas o legal desse listão é que você dá uma resumida geral, né? Em um vídeo só, você já vê tudo. Esse que é o legal. Poupa seu tempo aí de até ficar buscando vídeo na internet. Então, fica sintonizado no canal que assim que sair novidade, a gente lança a lista de novo e, ó, precisando, chama no WhatsApp, tá? Conta com a gente. Não bobeia, a gente tá pra te apoiar ali no que você precisar, tá bom? Número na descrição. Nos vemos novamente no vídeo de amanhã, né? Vídeos diários aqui no canal. Até mais, pessoal.